para fazer o sorteio dos candidatos a prefeitos que vão estar aqui de vinte e três a vinte e nove das oito e trinta nove e trinta. Estamos aqui com nosso amigo Jota Show. Bom dia Jota. Bom dia, bom dia meu amigo Wilson, bom dia meu amigo o Leandro, bom dia meu amigo Fernando Laurente, estamos aqui para fazer o sorteio e está representando o Zezinho Gimenez, a chapa do Zezinho Gimenez, está aqui o Fernando Laurente e representando o Ederli Batista, o nosso amigo Leandro. Do dia vinte e três ao dia vinte e sete e eu vou explicar porque são cinco dias, porque o doutor Ilcinho já deu a negativa de que não irá participar, tá bom? Do nosso bate bola com os candidatos a prefeita. A gente não vai querer agredir, não vai querer bater de frente com quem quer que seja, expor problemas. Nós vamos tentar levantar para a cidade de Setãozinho. É nós aqui da STVI, é nós do Direto ao Ponto e nós também da Rádio Comunitária. Vamos fazer o sorteio portanto? Até porque Jota, veja bem, veja bem, o interesse é que quem perde com a ausência de algum candidato é a população, é o eleitor, que não vai deixar de ouvir o seu candidato. E aqueles que aqui estarão com certeza serão bem recebidos aqui por todos nós, né? Com certeza e vai ser tudo aqui na STVI das oito e meia, eu tô falando aqui na STVI no sentido de eh do do sistema a partir daqui, mas daqui vamos pra Rádio Comunitária e vamos também pro programa Direto ao Ponto e o Tonho, o Tonho tá aqui colocando um microfone pro Leandro, vamos lá, sorteia aí um aí, o Wilson. Gente que eu sou aqui vou te ver. É dia vinte e três, esse é do dia vinte e três, tá? Dia Maria. Dia vinte e três. Só dois aqui, foi isso aqui pra dentro. Tá. Vamos fazer de novo que é melhor. Ah, pode. Já são dois, fica ruim. É, fica ruim. Vamos lá, tá dobradinho, pega aí. Isso que dobrou foi o Lourenco, que tá dobrado com assim com a. Você falou que o Lourenco dobra mesmo? É. Fabiano Trigo. Primeiro dia, dia vinte e três é o Fabiano Trigo. É complicado aí. Fabiano Trigo, dia vinte e três. Fabiano Trigo. Dia vinte e quatro, Leandro. Vai, sorteia aí, Leandro. Opa. Escalpichão. Opa, tem quatro. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, pode pegar, pode pegar, pode pegar, pode pegar, pode pegar, já pegou. Tião Macedo. Tião Macedo, dia vinte e quatro, Tião. Tião Macedo, dia vinte e quatro, que é na terça feira. Fernando Laurenti, sorteia aí. É a clareza. Soraya Estela. Dia vinte e cinco vai ser a Soraya Estela. Estela. Todas candidatas, agora eu vou sortear uma aqui e provar e já vou sortear um e o último, né? Porque dia vinte e seis vai sair os dezinhos de Mendes. Vinte e seis, Zezinho Gimenez. Zezinho Gimenez e o outro é Ederli Batista automaticamente. Na sexta-feira. Ederli Batista. Zezinho Gimenez, tá aqui, portanto, e Ederli na sexta-feira. Então, você eleitor terá a oportunidade de uma hora, está ouvindo aqui o candidato a prefeito do estado de Sertãozinho. Dia vinte e três, Fabiano Trigo, vinte e quatro, Tião Macedo, vinte e cinco, Soraya Estela, vinte e seis exigimentos, vinte e sete, Ederli Batista. Não, seria o doutor Iussin, o doutor Iussin não vai participar. Não vai participar. Ah, ele fez, ele fez de propósito essa pergunta. Não, seria dia trinta, né? Na segunda-feira. É, seria na segunda-feira. Mas está aberto o espaço. Claro. Se o doutor ainda quiser. Não? Eu acho que eu acho que não participou. Então, beleza. Não participou, já deu a negativa, beleza, obrigado. Antes do dia vinte e três. Não, também. Não, não, acredito que não participou. Não, já deu a negativa, eu tenho a negativa por escrito, então já era. Então, beleza. Acho que o importante é valorizar e agradecer esses candidatos aqui, a toda a o pessoal que trabalha junto com esses candidatos, que se propôs a vir aqui expor aí a vontade junto ao eleitor. Eu acredito que o eleitor vai valorizar muito isso. Então, vamos lá, ó, dia vinte e três, é o Fabiano Trigo, dia vinte e quatro, é o Tião Macedo, dia vinte e cinco, Soraya Estela, dia vinte e seis, Zezinho Gimenez, dia vinte e sete, é o Derli Batista. Obrigado, gente. Agradeço a vocês que nos acompanharam aqui com os entrevistas com quatro candidatos a vereadores e já recebendo aqui o Jota Show, Fernando Laurenti, Leandro, pra que a gente fizer sorteio dos cinco candidatos a prefeitos que aqui estarão a partir do dia vinte e três, a partir da próxima segunda-feira, é, uma hora das oito e trinta, como o programa vai começar mais cedo, das oito e trinta, nove e trinta, pode ter certeza que aqui ninguém vai destratar ninguém, pessoal aqui é sempre com respeito, aquele que deixou de participar, deixou de mostrar a população do Sertanezinho seus interesses junto à comunidade, tá certo? Obrigado, doutor Lucio, obrigado a todos.